Olá, meu nome é Mário, sou sócio-proprietário aqui da classe Perfumes do Jau Shopping. Nossa loja foi inaugurada em novembro de 2001, juntamente com o Shopping da Cidade. Trabalhamos exclusivamente no varejo, com uma linha de perfumes importados, maquiagens, um segmento de corpo e banho. Trabalhamos com a marca da Amarrogani, que nos proporciona apresentar aos clientes hidratantes, sabonetes, body splashes. Todos os produtos da nossa loja são adquiridos de empresas importadoras e distribuidoras devidamente selecionadas no nosso mercado nacional. Diariamente atendemos inúmeras pessoas de nossa cidade e de toda a nossa região. E com a parceria adquirida há 12 anos com a STI 3, isso nos proporcionou uma otimização muito legal aqui para nós, das nossas tarefas administrativas. que temos como um cadastro de cliente, um cadastro de produtos. Podemos cadastrar os produtos por fornecedores, por, no nosso caso de perfumes, por volumetrias, enfim, por marcas. Também o sistema nos proporciona um bom controle financeiro da nossa empresa. Aqui na classe perfumes, quando o cliente quer presentear alguém, nós podemos, com uma ferramenta essencial do sistema, gerar uma opção de vale-presente para que essa pessoa esteja presenteando alguém e essa pessoa venha e escolha o seu produto. Uma ferramenta muito importante também aqui conosco, de suma importância, é o controle de estoque que o sistema nos proporciona. Isso nos ajuda a elaborar futuros pedidos de compras com muito mais precisão, né? Assim, e evitando compras desnecessárias, vamos dizer assim, né? Também gostaria de enfatizar a praticidade, né? Que existe, né? Com o sistema STI 3 aqui conosco. E também toda uma confiabilidade e agilidade e profissionalismo que o pessoal do suporte técnico soluciona remotamente as nossas solicitações. Através de todo esse conjunto que o sistema nos proporciona, eu gostaria de deixar aqui, né? A minha recomendação para inúmeros profissionais, né? Enfim, empresários de diversos setores que possam estar também adotando esse sistema para um bom gerenciamento empresarial. Eu transformei a gestão do meu negócio com a STI 3. E aí E aí E aí